Continuando o exame de qualificação da UERJ 2020, a gente vai ter aqui um texto gerador para as questões 35 e 37. O que eu quero que na parte de química você entenda aqui desse texto gerador. Corta aí, Eduardo, corta aí. Vamos lá. Então, assim, a gente tem aqui cadeias carbônicas. A gente tem aqui a questão da citosina, guanina, timina e ademina. Que vai ter aquela relação básica que a gente tem entre C e G, U, T e A. Da química orgânica que trabalha com a questão da biologia. Mas eu quero que você atente aqui para as questões geométricas e moleculares entre essas duas moléculas aqui. Eu tenho a timina que vai se conectar com a ademina através dessas funções aqui. Como que a UERJ poderia cobrar? O que ela poderia pedir aqui para você ver? De cara que você tem grupos funcionais. Como é isso, Murilo? Olha só, aqui eu tenho um grupo funcional. Isso aqui é uma função orgânica. Beleza? Opa, isso aqui é outra função orgânica. Eu tenho aqui uma outra função orgânica. Eu tenho um grupo funcional aqui. Eu tenho aqui uma dupla O, duplo oxigênio. Aqui eu tenho nitrogênio ligado a três oxigênios. Eu tenho aqui esse tipo de função. E repare que aqui eu tenho uma molécula ligada à outra. E tem esses pontilhados. O que significa esses pontilhados? São as ligações intermoleculares. Nós temos as ligações moleculares. Ligação iônica, covalente. As ligações metálicas. Enfim, eu tenho aqui os elétrons sendo ligados diretamente aos seus átomos. E aqui eu estou fazendo uma ponte. A gente chama isso de ponte de hidrogênio. É uma ligação de hidrogênio. E repare que nós temos o hidrogênio fazendo aqui uma aproximação com outros elementos, outras moléculas. Só que essa ponte é uma ponte muito forte. É uma ponte que vai estar aqui unindo essas moléculas de forma com que isso fique muito forte entre as suas propriedades. O que vai dar uma formação da molécula de DNA aqui. Está legal? Então essas ligações de hidrogênio que são empontilhadas aqui, você tem que ficar atento. Porque elas são ligações intermoleculares que vão juntar grupos funcionais. Geralmente grupos funcionais onde tem ali uma carga eletrostática, uma carga elétrica muito grande. Geralmente aqui eu tenho o oxigênio ligado com o hidrogênio. Ou o nitrogênio que também tem ali o orbital eletrônico muito grande ligado a um outro átomo. Qualquer ali. Beleza? Geralmente a UERJ vai te dar, pessoal, um texto desse aqui para te fazer uma pergunta relacionada à interdisciplinaridade. Então vai dar um tema como esse, um texto, que pode fazer perguntas tanto da parte de biologia quanto da de química. Está legal? Já vi questões também ligadas à física. A questão da força molecular. Eu estou falando isso aqui, estou fazendo essa análise com você, porque eu acho interessante dentro do texto você extrair algumas coisas que estão aqui pautadas e você entender, você estudar a prova. Estudar a prova é isso. Você pega a prova, além de resolver as questões de você, pensa possíveis questões que poderiam decorrer deste tema, desta prova aqui. É o que eu estou fazendo com você. Eu estou te explicando a questão dos grupos funcionais. E você, obviamente, tem que estudar as funções orgânicas. É um tema certo na UERJ. Então tem que saber o que é um álcool, um fenol, uma cetona. Tem que saber o ácido carboxílico. Tem que saber o que é um aldeído. Para você entender que... E, obviamente, entender que as moléculas vão se conectar aí, não só por ligações moleculares, mas também por ligações intermoleculares. Forças de Van der Waals, ligação que vão trabalhar essa questão da força. Como eu consigo quebrar mais fortemente ou não uma ligação entre moléculas. Tudo bem? Vamos para a questão em si? A questão 36, que é a que eu quero trabalhar com você, que é uma questão aqui de física. Ela vai falar o seguinte. Para romper uma ligação de hidrogênio de 1 mol de DNA, é necessário um valor médio de energia de 30 kJ. Beleza? Marca isso aqui a 30 kJ. Desprezando as forças dissipativas e considerando a gravidade igual a 10 m por segundo ao quadrado, o valor de E, ou seja, da energia capaz de elevar um corpo de massa de 120 kg à altura H. Beleza? Aí ele diz aqui, ó. O valor de H em metros, tá? Repara que é em metros, corresponde a A. E aqui, então, pessoal, a gente tem uma questão de energias, tá? Eu vou aproveitar essa questão para te explicar os detalhes da energia. De forma geral, a UERJ vai cobrar energia mecânica. E energia mecânica, né? A gente tem a propriedade da conservação da energia. Então, a energia não se perde, ela se transforma, ela se conserva. Então, a energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final. Beleza? Então, a energia, ela pode se transformar. De forma clássica, a gente tem aqui a questão da energia cinética, que é a energia da velocidade. Você pode calcular energia cinética é igual à massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, né? NG2 ao quadrado. Essa aqui é da Maria Vagal, 2 em cima, 2 embaixo. Quem é aqui do presencial sabe como é que é, né? Você pode ter a energia potencial gravitacional, que é a referente à altura, quanto mais alto, maior a energia, né? Que é MGH. Beleza? Por que MGH? Porque quanto maior a massa, maior a altura, tendo em vista que a gravidade é a mesma, maior vai ser a energia, né? E a gente tem também a questão da energia potencial elástica, né? Que é o KX ao quadrado sobre 2, sendo aqui o K a constante elástica da mola e o X a questão da deformidade em relação ao seu início, seja ela por compressão ou por elongamento. Beleza? Então, essas são as três principais que a UERJ costuma mais pedir na questão de cálculo, tá? Sendo que a gente tem aqui também a projeção, a UERJ pode falar sobre energia eólica, sobre energia química, sobre energia de hidrelétricas, que ela costuma falar muito, né? Inclusive, é um exemplo que a gente dá muito para explicar esse tipo de transformação entre a energia mecânica inicial e a final. Por exemplo, como é que a energia chega na sua casa? Como é que você tem, então, energia aí para ligar o seu celular no seu computador e estar assistindo aqui o vídeo, né? Você tem lá no Itaipu, lá longe, beleza? Uma represa. E o que é represar? Represar é pegar uma determinada quantidade de água, pegar um rio, e eu formo barreiras, né? O que eu faço? Eu estou dando energia potencial gravitacional. Estou usando a gravidade para aumentar a altura daquela água. E aí, eu vou ter, então, ali, a represa, né? Cheia, eu vou ter uma energia potencial gravitacional. Que, quando as comportas são abertas, aquela água, na determinada altura, ela vai cair. Por ela cair, a energia potencial gravitacional dela, a altura diminuindo, ela vai cair também. Porém, ela vai ganhar a velocidade. E essa água, assim que ela cair, ela vai passar por uma turbina. E quanto maior a queda da água, maior será a velocidade que a turbina vai gerar. Logo, a energia potencial gravitacional vai se transformar em energia de velocidade, energia cinética. Essa energia que move com rapidez as turbinas, já se transformou em energia cinética, que, por sua vez, vai alimentar os geradores que vai ser transformado em energia elétrica para você. Beleza? Então, aqui a gente tem a conversão, a conservação da energia mecânica inicial, que era, inicialmente, né? Sendo engravitacional, que passou a ser cinética, e depois passou a ser elétrica para a sua casa. Deu para entender um pouquinho? É um exemplo de como funciona a conservação da energia mecânica. Agora, vamos para a questão. Beleza? De cara, pessoal, pelo que eu te apresentei aqui, você já entendeu o que eu estou falando. De massa, altura e gravidade. Então, eu estou falando de energia potencial gravitacional. Beleza? E, pessoal, independente da energia, a gente vai calcular essa energia, geralmente, em joules, ou quilojoules, né? Quilos é 10 a 3 joules, mil joules. Ou, na parte de caloria ou quilocaloria. Tem uma referênciazinha aí, né? Que uma caloria é aproximadamente 4,2 ou 4,18 joules. Tem uma relação que, geralmente, a prova também vai te passar. E, de forma geral, eu tenho a energia sendo igual à massa vezes a gravidade vezes a altura. E o que eu quero é, geralmente, altura, né? Tenha atenção, pessoal, aqui, as unidades. Por quê? Aqui, a prova da LARGE, geralmente, ela já dá na unidade correta, que é a massa em quilogramas, a gravidade em metros por segundo ao quadrado, e a altura vai sair aqui para você em metros. Beleza? Pelo sistema internacional de unidades. Isso aqui vai dar o resultado para você, em joules. Então, é só a gente saber colocar aqui os valores que a questão vai sair aí tranquilamente. Beleza? Qual é a energia que vai ser apresentada? Opa, 30 quilojoules. 30 quilojoules é 30 mil joules, né? Quilo é 10 a 3, tá? Então, é mil. Mil joules. Que vai ser igual à massa. Quanto que é massa? 120 vezes a gravidade. Quanto é a gravidade? 10. vezes o quê? Vezes a altura. Então, eu vou fazer aqui a altura, né? Ó, corto um zero aqui, corto um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. Então, eu vou ter 300 dividido por 12. Beleza? Que é a mesma coisa, né? Se eu simplificar aqui, 3 por 12. Se eu dividir isso aqui por 3, aqui vai dar 1, aqui vai dar 4. Que é a mesma coisa de 100 dividido por 4, que é igual a 25 metros. Que é a letra A. Beleza? Pegou essa visão aqui? Dê uma revisada em energias, tá? Procure gravar, tem algumas técnicas para você gravar essas fórmulas. E veja que elas se conservam. Então, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final em qualquer uma das suas formas de energia. Beleza? É, ela vou exigiar dizer. Nada se cria, tudo se transforma. Isso é aplicado aqui para a questão da energia mecânica. Que é a式a de energia mecânica. Obrigado.